Oi, tudo bem? Eu sou a Thalita. Eu falo aqui do canal do Bebê Colorido. E essa daqui é a Rafaela, a nossa modelo, a minha modelo. E o assunto que a gente vem tratar hoje é a respeito de cólica e como que eu faço para aliviar a cólica nela. Tem um vídeo aqui no canal que explica a diferença entre cólica e gases, porque tem diferença dos dois, tá? Então, hoje o que eu venho trazer aqui é a respeito da cólica mesmo e como que eu fazia para aliviar. Ela já passou aquele período de cólica, né? Que é do zero aos três meses ali. É um período que eles têm bastante cólica. E como que eu fazia para aliviar essas cólicas nela? Eu tinha essa cinza. Ela é um ursinho, coisa mais fofa. E o que ela tem dentro? Ela tem uma bolsinha com sementinhas. Ela tem esse zíper aqui. Daí você abre e tira essas sementinhas, ó. São sementinhas. Então, o que você faz? Você coloca no micro-ondas essas sementinhas, 15 segundos mais ou menos. Dependendo aqui faz muito frio, então, o dia que estava muito frio eu colocava lá por uns 30 segundos. Não mais que isso, mas em média 15 segundinhas ali no micro-ondas. Você coloca, esquenta as sementinhas com ervinhas aqui dentro. Tem ervinhas medicinais também. E daí você coloca aqui dentro da cintinha, né? Ela tem o velcro. Ó, ela é com velcro. Super fofa, bem funcional. Então, é com velcro. Aí você pega as sementinhas. Ela está até pegando aqui as sementinhas. Você pega e esquentou. Colocou dentro da cintinha. Coloca na barriguinha do bebê. Então, ó, eu fiz aqui e coloquei nela pra demonstrar pra vocês. Então, é uma faixinha. É uma faixa. Ela tem o velcro, né? Onde você coloca aqui, ó. E daí coloca aqui na barriguinha do bebê. Fica bem firminha aqui, ó. Bem gostoso. O bebê fica super calmo, tranquilo. Fica com a barriguinha quentinha. Então, ajuda muito a aliviar as cólicas deles. Então, essa cinta que eu acabei de demonstrar aqui na Rafaela. Tem na descrição do vídeo o link. Onde você entra pra comprar essa cintinha de ursinho. Então, gente. Opa! As cólicas dos bebês não tem muito como fugir. Tem bebê que tem mais. Tem bebê que tem menos. O meu filho, ele tem 12 anos. Mas, na época, ele tinha menos. A Rafaela teve um pouquinho mais. Ela é muito boazinha. Mas, na parte da noite. Que é, geralmente, a hora que a cólica ali aperta um pouquinho, né? Ela sofria um pouquinho. E, geralmente, era dependendo do que eu comia, assim. Que a gente costuma muito sair da dieta nos finais de semana. Então, assim, tipo, domingo à noite, segunda. Eram os dias em que ela mais sofria de cólicasinha. Mas, essa bolsinha. Essa faixa de urso aqui. É uma delícia. Porque, além de ser coisa mais bonitinha, né? Ela tem essas sementinhas que vão super ajudar aí na cólicasinha. Do bebê ficar com a barriguinha quentinha ali, né? Com as ervinhas medicinais. Ajuda a aliviar bastante. A cólica, ela tá ligada mais à parte fisiológica. Ou seja, é muito do que a gente come, às vezes. Ou até pela formação ali do intestino, né? Então, é mais por parte fisiológica mesmo. Como eu já citei, tem um vídeo da diferença lá. Mas, é porque eles estão em formação. O intestino tá se formando. O organismo tá se formando. Então, muito do que a gente come também. Eles vão ter a cólicazinha ali. Como eu falei, essa faixa é muito interessante. Eu falo que até eu queria ter uma. Porque é muito gostoso. Até a gente, mulher, quando tá com cólica, né? Colocar ali uma bolsinha de água quente. Vocês sabem o quanto ajuda. Imagine no bebê o quanto isso pode ajudar ele também. Então, é um super aliado aí na hora das cólicas. Porque não é recomendado dar nenhum tipo de medicação pra alívio, né? Então, você pode usar aí da faixa, né? Pode fazer uma massagenzinha. Mas a faixinha, você vai colocar ali. Vai ficar quentinho. Vai super ajudar o bebê. Ela tá até aqui com a faixinha. Coisa mais gostosa. Fora que é fofinha, né, ursinho? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ela super me ajudou aqui. Foi muito valiosa. Essa faixinha aqui de cólica. Ela foi um grande aliado aqui. Pra me ajudar a passar esses dias de cólica com ela. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês usarem o meu cupom. TALITA T-A-L-I-T-A Vocês têm 10% de desconto na compra dessa faixinha. Então, eu garanto que vai ajudar e muito vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem se vocês têm alguma dúvida. Alguma sugestão. Sugestão pra outros vídeos. Quais os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pra vocês. E a gente tá aqui pra ouvir. Pra vocês interagirem com a gente também. E espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.